Opsi! E aí, pessoal? Vamos ver. Estamos na hora? Estamos na hora. E aí, todo mundo me vendo? Vamos ver se vai estar no volume baixo aqui. Última aula do ano. Última aula do ano. Que vacura, hein? Parece que foi ontem que a gente começou a fazer. A gente já está na aula 26, o que significa que são 26 semanas de aula. Já pensou? Que loucura! Então, hoje, o que a gente vai fazer? Hoje, eu quero fazer com vocês um color chart. O color chart, diferente do que a gente já fez até agora. Primeiro que hoje eu quero fazer uma tabela de cores da minha própria paleta, da paleta que eu ganhei hoje. Então, é uma que eu vou usar. É um chart que eu vou usar. Vou colocar aqui na minha frente e vou usar. Tem cores lindas aqui nessa paleta que eu ganhei, quero mostrar pra vocês. E esse é um jeitinho de fazer a paleta que eu ainda não fiz com vocês. É um jeitinho diferente, tá? Então, a gente vai ter combinações de 24 cores, porque essa é uma paleta de 24 cores. E a gente vai... Vocês vão ver. Não vou nem tentar explicar, senão vou confundir vocês. Quando a gente tá trabalhando com uma paleta muito grande, como essa aqui, 24 cores, é muita cor, né? Quando a gente tá trabalhando com uma paleta muito grande, assim, a chance é de dar um certo desespero. Então, a minha dica pra ti é... Tenha paleta separada... Tenha esses charts separados no teu mural. Então, digamos que tu quer fazer uma paleta de verde, porque tu gosta de pintar paisagem. Então, tu pega quatro verdes que tu tem, três verdes que tu tem, e... Ou então, tu pega os amarelos e os azuis que tu tem na tua paleta e faz um só com essas cores. E aí, assim, tu tem separado, tu também não cansa. Essa aqui, de 24 cores, ela é um pouquinho cansativa, tá? Eu vou fazer ela de 24, porque eu não tenho ela ainda. E é uma paleta nova, eu tô querendo testar ela, tô querendo ver as cores que eu vou conseguir a partir dessas cores aqui. Então, eu tô ansiosa pra saber que cores eu tenho aqui. Mas, se não, eu separaria, assim, dez cores, dez cores, de repente fazer os vermelhos e os amarelos, depois os azuis e os verdes, quem sabe? Depois só os tons terrosos, separar. Mas a gente vai fazer um grandão assim, vamos ver quem tá aí. Cadê o pessoal? Cadê o meu pessoal? Que dia é hoje? Hoje é quinta, não é quinta? Cadê o meu pessoal? Onde é que estão? O que é isso? Será que a Vivi não mandou e-mail? Cadê minha gente? Bom, mas vamos pra nossa aula mesmo sem a nossa gente, né? Já tiramos do ar a aula do Schnauzer, depois eu vou avisar lá pro pessoal. Já tá dentro da plataforma pra quem é aluno. E também, o que mais? Só isso. Vamos ver. A gente tem a Solange, a Eliana, a Regina. Ana, já consegui 700 quilos de ração através do projeto Uma Aquarela pra um Saco de Ração. Ah, que máximo, Eliana! Super! Show! Maravilha! Quando a gente une os dois, né? Quando a gente une Aquarela, Arte e Fazer o Bem. Ah, maravilha! Que legal! Palmas para você. Muito bom. Vamos começar, então. Eu quero mostrar pra vocês como é que eu fiz, porque são 24 cores. É muita combinação aqui com 24 cores. Então, eu quero começar logo. Vamos virar aqui. Vamos ver onde a gente vai colocar. Aqui dele. Aqui. Começou o ziric do mundo do dia. Vamos colocar aqui. Foi. Ó, vocês não vão conseguir ver bem de pertinho o que que eu tenho aqui, mas eu vou explicar tintinho por tintinho agora, tá? O que que eu fiz aqui? Eu tenho 24 cores, né? Então, o que que eu fiz? Já vão me dizer lá. Vem ela com os quadriculados dela. Mas, ó, o que que eu fiz? Eu medi. Cadê minha régua? Vamos pegar a régua aqui. Aqui, a régua. Eu medi, né? Então, eu faria quadradinho maior, tá? Faria quadradinho maior pra dar mais graça, né? Pra gente conseguir ver ele um pouco mais concentrado. Depois eu lavo o pincel e vou puxando pra ver como é que ele fica um pouquinho mais aguado. Então, eu faria um quadradinho maior. Mas dá muito trabalho fazer o quadradinho maior. Então, se tu for fazer assim do jeito como eu tô te indicando, fazer só os verdes, depois fazer o... Então, unir os amarelos com os azuis. De repente, unir os azuis com os vermelhos pra ver os roxos que tu tem. Fazer, sabe? De repente, ir separando, fazer umas três, quatro paletinhas com as tuas cores, tá? Eu acho que assim, além de dar menos trabalho, porque tu faz separado, tu também consegue fazer uns quadradinhos maiores. Mas a gente vai fazer pequenininho aqui, porque... Pelo menos pra gente ir testando as cores aqui, tá? Então, o que que eu fiz? Eu tenho 24 cores, incluindo o branco, né? A gente vai misturar o branco aqui. Tem gente que tem curiosidade pra saber o que que acontece quando a gente mistura o branco. Não é todo mundo que tem o branco na paleta, então hoje eu vou mostrar pra vocês. E aí, eu coloquei o nome de todas as cores. Então, aqui, diferente das cores que a gente tá acostumado, a Etchir tem uns nomes diferentes. Alguns a gente consegue reconhecer, mas, por exemplo, vamos ver, ó. Llama Orange. Soft Orange. Que mais que eles têm aqui que eu achei diferente? O Lime Green eu nunca tinha visto. Que mais? Brick Brown. Então, tem algumas cores que elas são feitas do mesmo pigmento que a gente já conhece, mas elas têm um nome diferente. Ó, esse aqui parece o nosso Kinacridone, o Sweet Red. Que mais? Vamos ver aqui que a gente tem aqui. Esse Leaf Green aqui, bonito, ele parece o nosso Sack Green. Eu não tenho nenhum laranja, então vai ser ótimo. Esse aqui parece o Cadmium Yellow. Esse aqui é igual o nosso, o Lemon Yellow. Então, eu tenho umas cores aqui. As cores são muito parecidas, mas o nome é diferente. E tem algumas que eu não tenho aqui na minha paleta. Eu não tenho tanta cor assim. Aqui tem 24. Eu nem sei se eu tenho 24 cores na minha paleta. Então, tem cor pra caramba. Então, a gente coloca o nome das cores, 24 cores aqui, e a gente repete na mesma ordem aqui. Então, ó, eu tenho aqui, ó, o White, né, o branco, e aqui em cima eu tenho o White também, tá? Então, eu tenho o White aqui, aqui eu tenho o Lemon Yellow, depois eu tenho o Just Yellow, vai repetindo, tá? Então, as cores aqui são iguais aqui, as mesmas cores que estão aqui, estão aqui na mesma ordem, tá? Isso é importante. Agora, o que a gente vai fazer? Eu risquei aqui o meu quadrado, fiz os 24 quadrados aqui, risquei eles, e coloquei máscara usando o meu, cadê? O meu aplicadorzinho, que eu não sei onde é que eu enfiei. Vocês já conhecem ele, o aplicador de máscara que eu tenho, tá aqui, peraí. Então, eu fiz a mão livre, tá? Eu só peguei aqui e fui aplicando, pra depois, quando a gente tirar, além de eu conseguir apagar o lápis, não vou apagar aqui, né, pra eu ter acesso aos nomes, mas eu consigo apagar o lápis aqui, e também retirar e ficar um risquinho branquinho. Então, vai ficar uma separação entre as cores. Eu gosto de fazer grandão, os quadrados grandões, que daí eu consigo separar com fita. Cadê? Eu fiz um que eu... A foto que eu usei... Aqui, ó. A foto que eu usei, ó, eu fiz assim. Eu cortei um pedaço aqui, né? Imagina se não ia cortar. Mas, ó, eu fiz grandão aqui, e eu separei com fita, tá? Então, fica bem separadinho no mural. Além de ficar bonito, também fica mais fácil a gente estudar as cores aqui. A gente pode fazer um degradê, enfim. Então, fica mais fácil. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Minha paletinha nova, novinha, novinha. Fala, vocês vão ser os primeiros a ver. O que que eu faço quando eu tenho minhas panelinhas? Eu, antes de começar, eu ativo minhas panelinhas. Se alguém me perguntou o que que eu ativar, Ana, é só a gente colocar água e deixar ela agindo, assim. A gente não precisa forçar pincel nem nada. A gente deixa a água entrando aqui na nossa tinta e amolecendo ela. Fica mais fácil pra gente tirar depois. Só água, tá? E aí, aqui a gente vai começar o nosso misture. Eu vou fazer em ordem, tá? Eu vou fazer na ordem que a minha paleta veio. Então, vocês vão conseguir acompanhar aqui, ó. Vou colocar aqui do lado e eu vou falando as cores que eu tô usando, tá? A gente vai colocar agora aqui, ó, na diagonal as mesmas cores. Então, a gente vai repetir isso três vezes. A gente tem o nome aqui, o nome aqui e a gente vai colocar agora as cores aqui. Vou mostrar pra vocês. A aplicação vai ser rapidinha, tá? Então, vamos lá, ó. Essa marca aqui é Etcher. É da Etcher. Essa paleta aqui, tá? Eu falei lá nos stories hoje sobre esse presente que eu ganhei. Tá aqui o nome, ó. E eles me enviaram direto... Eles estão, acho que, baseados na Austrália. Então, eles me enviaram de lá. Mas a gente consegue comprar no site da Jackson. A Jackson representa eles. Tem o material no site deles. Então, vocês conseguem encontrar isso tudo no site da Jackson. Eu sei que tem muito aluno, muita gente que compra lá já, né? Tá, então vamos lá, ó. Eu vou colocar aqui, ó, o branco. Vocês não vão conseguir ver o branco, porque o branco não vai aparecer aqui no papel. Ele vai aparecer depois quando a gente misturar ele com alguma outra cor, tá? Depois a gente vai descendo em ordem. O amarelo limão. O amarelo que parece o carmio e o yellow, mas eles chamam de just yellow. Os nomes são maravilhosos. Os meus quadradinhos estão meio tortinhos, porque eu fiz a bambu, assim. Espero que eu não pule nenhum. Depois a gente vai pra um que parece muito com o nosso ocre. É um ocre, né? Mas aqui eles chamam de Mighty Ocre. Então, um nomezinho um pouquinho diferente. Ó, eu aplico ele e depois eu passo o pincel só com água, pra gente ter um degradezinho ali. Depois a gente tem um laranja, que eles chamam de Lhama Orange. Um laranjinha bem bonitinho, meio opaco. Tô usando um pincelzinho pequenininho justamente pra ficar mais fácil aqui a nossa aplicação, já que o meu quadradinho ficou tão pequenininho. Um centímetro tem o meu quadradinho. E aqui a gente não tá misturando nada. Aqui a gente só tá colocando as cores que a gente tem, tá? Então, basicamente, isso aqui vai ser uma divisão da nossa cartela aqui, que vai ser o seguinte. Pra cima, a gente vai ter cores, ó, vai ter o Lemon Yellow misturado com o Just Yellow, só que mais puxado pra essa cor aqui. E aqui embaixo, mais puxado pro Lemon Yellow. Então, vai ser meio que dividido, tá? Vai fazer mais sentido, prometo. Depois desse aqui, a gente vai pro vermelhinho. Esse vermelhinho aqui é o Simply Red. Bem bonitinho, bem cerejinha, ó. O vermelho que eu não tenho nenhum vermelho assim na minha paleta, não tinha. Depois eu vou pra essa cor aqui, que é o Sweet Red. Ele lembra muito o Alizarin. Meu Alizarin tá acabando, então esse aqui veio numa hora boa. Por que que eu gosto de fazer esse tipo de coisa aqui? Porque, por várias razões. Mas uma das razões, eu poupo dinheiro. Porque quando eu... Peraí, deixa eu ver se eu não peguei a cor errada. Peraí. Vamos ver. Vermelho. Eu falando aqui. Não sei se eu não peguei, então deixa eu tirar. Antes que eu não tenha certeza. Não, não errei. Era essa mesmo. Então, vamos de novo. Eu gosto muito de fazer isso porque eu acabo não poupando dinheiro. Porque às vezes a gente quer um verde. E aí tu acha que tu não tem um verde do jeito que tu quer. Mas tu tem. Então... Além de tu conhecer os teus materiais, né? Tu sabe o que que acontece quando tu mistura duas cores que tu tem ali. Se tu gosta ou se tu não gosta. Olha que bonita essa cor aqui. Essa cor aqui... É... Muito parecida com... Ah, não. Essa aqui é parecida com o nosso Kinect Redone. Essa aqui que eu tô usando aqui, ó. Que é o Royal Purple. Eu não tenho nenhuma cor parecida no meu godê. Eu não tenho essa cor aqui. Não tinha. Agora eu tenho. Coisa mais querida. De linda. Adoro. Isso aqui pra mim, fazer isso aqui. É a mesma coisa que terapia. Isso aqui pra mim é a mesma coisa que terapia. Aqui a gente tem o Lime. Olha que verde mais lindo esse aqui. Sério. Maravilhoso. Quase nenhum. Também não tenho nenhum assim. Eu consigo uma cor muito parecida com essa. Quando eu misturo. Eu prefiro adquirir cores misturando mais de uma, tá? Vocês já sabem disso. Já falei pra vocês mais de uma vez. Então, eu prefiro adquirir um verde misturando duas cores. Mas esse verde aqui, por exemplo, é muito parecido com o meu verde quando eu misturo o meu amarelo-limão com o meu cerulean. Fica muito parecido. Aqui a gente vai pro esmeralda. Esse aqui parece o meu viridion. Desculpa. O fitalo. O viridion também é muito parecido, né? Mas ele parece o fitalo. Aqui, nesse exercício aqui, vai ser bem importante vocês terem dois containers com água. Eu sei que eu sempre falo, né? Ah, tem dois containers com água. Mas, às vezes, a gente não usa, né? Ou a gente acaba sujando os dois. Nesse caso aqui, é muito importante. Deixa eu ver se eu não peguei a mesma cor. Como meu godê é novinho, eu tenho que ficar cuidando pra ver se eu peguei a cor certa. Porque eles são tudo escuros. Parece que é a mesma coisa. Essa cor aqui, por exemplo, que eu vou usar agora, que é o Ocean Turquoise. Eu não sei falar essa palavra em inglês. Ele é muito parecido com o de cima. Idêntico, quase. Mas não é a mesma cor. Então, na paleta, eles são escuros. Eles parecem a mesma coisa, mas não é. Esse exercício aqui, pra mim, é uma das coisas mais relaxantes que tem pra fazer. Então, fica a dica aí. Você tá com dificuldade de pintar, faz tempo que você tá querendo sentar na frente do teu material e pintar, mas não tá conseguindo. Começa aí. Pega o teu material e comece a colocar nome num papel. Faz teste. Mistura teus amarelos com os teus azuis. Mistura teus amarelos com os teus vermelhos. Começa a ver as cores que tu tem aí. Aproveita, senta. Esse exercício aqui, além dele ser útil, ele também é relaxante. Então, vamos ver esse aqui. Esse aqui eu achei, ele tem uma cor muito linda. Mas ele tem... Deixa eu ver se é o mesmo. Peraí, eu preciso confirmar. Mas ele tem um... Ele... No meu... Na minha paleta, ele parece ser bem... Parece que ele tem uns grãozinhos, assim. Eu ainda não entendi ele. Deixa eu só ver. É, ele tem tipo uns grãozinhos. Eu não sei. Ainda não entendi o que que eu acho sobre ele. Mas deixa eu ver aqui que eu acho que eu... Vamos ver se eu não pulei uma cor. Tá? Isso. Isso. No coteiro, eles são tudo a mesma coisa. Eles são muito parecidos. Então, eu tenho esse azul aqui, o azul ultramar. Depois, eu tenho o sky blue, que é esse aqui. Que eu não tenho... Aqui, esse aqui, ó. Que eu não tenho nenhuma cor parecida com ele, eu acho. O sky blue ou esse aqui? É, o sky blue. Que cor bem bonita. Depois, do sky blue, eu tenho esse outro aqui. Bem bonito também. E depois, eu tenho um último azul. Que é o cobalto. Será que é o cobalto? Uhum, cobalto. Esse aqui eu tenho. Depois, a gente tem marrom. Brick brown é um marrom tijolo. Ah, não. Esse aqui é o amber. É o amber? É o amber. Deixa eu ver. Amber brown. Meu amber terminou. Ele parece o born de siena, né? Depois, ele tem o born de siena. Eles parecem, eles parecem, eles parecem muito. Depois, eu quero ver os pigmentos que tem cada um. Porque aqui tem o nome dos pigmentos também. E aí, eu quero ver o que que eles, equivalente ao que que eles são. Então, esse aqui que eu vou usar aqui, é o, vamos ver, born de siena, dark brown, será? Ele parece o Van Dyke. Aí, a gente tem o, agora sim, o dark brown. Vou pegar aqui, que parece o nosso sépia. Não parece muito com o meu sépia, porque o meu sépia é quente. E esse sépia aqui é um sépia meio, ele é mais escuro. Mas é que o meu sépia, lembra? O meu sépia, ele é o warm, warm sépia. Então, ele é quente. E aqui, a gente tem um preto. Esse preto aqui é bem fechado. Eu acho que ele é o equivalente ao, o, o, ivory black. Vamos ver se eu consigo me lembrar. Ivory black. Ou então, tem o outro black, que eu nunca me lembro o nome. Eu não faço tempo que eu não uso ele. Tem um outro preto. Agora eu não me lembro o nome. O lamp. Eu acho que esse aqui é o lamp black. Porque ele tem, ele é mais, ele é mais frio. E o ivory black, eu tenho a sensação de que ele é mais, tem um fundo mais amarronzado. Agora que começa a brincadeira, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente tem aqui, ó, do branco ao preto. Vamos ver se vocês estão enxergando tudo aqui. Último quadradinho, estão enxergando. Então, do branco ao preto, a gente tem aqui 24 cores. Agora a gente começa a misturar entre elas. Agora que a diversão começa. Por isso que é importante vocês terem um container com água pra lavar o pincel. Porque a gente vai lavar o pincel e usar papel o tempo todo pra não sujar a tinta. E também a gente vai precisar de água nova pra misturar. Então, tenha dois containers pra não dar... Porque senão depois tu vai querer adquirir aquela cor e não vai conseguir. Porque, claro, tua água tava suja, daí tu tem uma cor diferente, tá? E aqui é o mais puro que vocês conseguirem fazer, vocês façam. Porque é, digamos que é onde vocês vão acessar as cores, né? Então, vamos lá. Ó, aqui a gente tem o branco. Então, branco com branco vai dar branco. A gente não vai precisar misturar nada. Depois a gente vai misturar branco com amarelo-limão. Então, vamos lá. Vamos lá, branco. Peraí que meu pincel tinha sujeira aqui. É só eu falar. Ó, branco. Vamos ver se vocês estão vendo. Eu vou entrar um pouco aqui. Com o amarelo. Então, aqui a gente aplica. Ele vai ficar, obviamente, mais opaco. Então, essa primeira camada aqui vai ser toda opaca, tá? Depois a gente tem branco com o amarelo. O Just Yellow, que é meu próximo amarelo. Ó como ele fica parecendo um guache. Tá vendo? Vou dar um zoom pra vocês aqui. Eu vou deixar vocês bem pertinho agora da fileira que eu tô pintando, tá? Senão não tem graça. Vocês não conseguem ver direito. Ó. Aqui, tá? Olha essa cor aqui. Como é que ela tá? Bem opaca, né? Depois, a gente tem branco e o ocre. Pra quem quer saber o que acontece quando a gente mistura branco na aquarela. É isso aqui que acontece. Branco e ocre. Então, tem muito artista que usa o branco misturado. Principalmente o pessoal da ilustração, tá? Depois, vamos pro branco e o nosso próximo laranja. Ah, que cor bem bonita. Eu acho muito bonita essas cores misturado com branco. Embora eu não use nas minhas aquarelas, eu acho muito bonito, tá? Um jeito legal também de testar, a gente pode testar tudo que a gente quer testar nesse nosso catálogo aqui que a gente acaba fazendo. Então, digamos que tu queira saber como é que cada cor levanta, né? Como é que é pra gente fazer o lift em cada cor. Será que ela levanta bem? Então, tu pode, em todas as cores, por exemplo. Primeiro que tu pode fazer o degradê que eu falei. Então, a gente aplica ela mais concentrada. Lava o pincel e bota um pouco de água. Então, a gente consegue ver como é que ela fica um pouco mais diluída e um pouco mais concentrada. A gente consegue, ó, fazer com o pincel úmido, fazer o lifting, ó. Então, tu consegue passar aqui e ver o quanto da tinta sai. Tu consegue fazer em todas elas. Tu consegue fazer... Ver o que acontece quando tu encosta ainda úmido, né? No caso aqui já não tá mais úmido. O que acontece quando a gente faz o bleeding. Então, aqui eu fiz, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu coloquei aqui a tinta mais concentrada. Encostei um pouco de água. A água entrou. Então, a gente consegue ver granulação. A gente consegue ver o bleeding. A gente consegue... Enfim, a gente consegue fazer o teste de quase tudo aqui, tá? Então, por isso que é legal ter essa cartela aqui. A live vai ficar gravada, sim. Fica uma semana gravada. E depois... Eu não sei essa aqui, mas em princípio ela vai também, assim como todas as outras, lá pro Pitch Patch, tá? Mas vamos ver. De repente a gente deixa essa aqui salva aqui. Não sei como é que vai ser. Mas em princípio fica sempre salva lá no Pitch Patch, tá? O que mais que a gente tem aqui? Então, já foi o laranja, agora vai o vermelhinho. Ó. Como a nossa tinta tá bem... A gente colocou... Espirrou água, né? Ela tá bem fácil de retirar. Ó esse aqui. Olha como ele ficou bem... Bem, bem, bem guache. Depois a gente tem o branco. E esse nosso rosinha aqui. Mas eu adorei... Essa minha nova paleta. Eu não compraria uma tão grande, já falei pra vocês mais de uma vez. Então, foi por isso que eu escolhi ela. Eu escolhi os meus presentes até isso, o Pitch. Já pensou? Então, eu geralmente escolho uma paleta com 12 cores. De repente, uma paleta menor. Hoje em dia eu já não compro mais paleta, porque eu prefiro... Porque seria meio que... No meu caso, como eu já tenho a minha paleta formada, Seria meio que uma... Botar dinheiro não fora, né? Porque a gente aproveita, claro. Mas seria meio que não um bom investimento pra mim. Então, eu prefiro hoje comprar as tintas separadas, né? A vulsa. Só aquilo que eu preciso mesmo. Do que comprar muitas cores e acabar ficando com cores repetidas, né? Então, por exemplo, aqui. Por que eu não compraria um estojo hoje? Porque eu tenho a Mara Limão. Eu tenho essa cor aqui, que é o Carme. Eu tenho o Kinect Redone Rose. Eu tenho o Born Sienna. Eu tenho o Fetado Green. Eu tenho o Azul Ultra Mara. Então, meio que fica repetido, né? Eu compraria só as cores que eu não tenho. Então, é só por isso, não. Porque não vale a pena comprar uma paleta de 12 cores. Ou, enfim... De 24. É a questão de economizar, né? Ou pra aquilo que a gente precisa. Tá? Vamos lá. Branco. De novo. A gente só tá usando o branco porque o branco é a nossa primeira cor, né? Branco. E agora, esse Pretty Pink. Pretty Pink. Vou fazer esse aqui. Acho que o Pretty Pink é esse aqui. O bom é que ela vai. Acho, né? Hoje tá sendo tudo novidade pra mim aqui. Essa paleta aqui, total novidade pra mim. Então, mesmo que não dê tempo da gente fazer toda essa paleta hoje, eu quero pelo menos que vocês entendam como fazer e façam a de vocês, tá? Porque é um exercício... É um exercíciozinho demorado. Sabe outra coisa que é legal vocês irem fazendo enquanto vocês vão fazendo essa cartela? É estudando pigmento. Então, principalmente se tu consegue entender, ler inglês. Mas, sempre falo isso, repito sempre. Se tu consegue, eu sei que muita gente consegue ler, diz, ah, meu inglês não é bom. Eu não consigo falar as cores que nem tu fala. Mas eu consigo ler. Pronto? Tá feito, então. É isso que importa. Se tu sabe, já tá show de bola. Porque a gente... Não que se tu não consegue, é ruim. Não é ruim. Mas, quando tu tem inglês, eu já prefiro te avisar, já te dizer isso, porque aí tu não deixa de usar essa dica minha aqui. Tudo que a gente for pesquisar de aquarela, pesquisa em inglês. Claro que pode ter exceção, né, gente? Pode ser que tu queira encontrar alguém específico e aí, óbvio, que tu vai pesquisar em português, né? Mas, pesquisa sempre em inglês, porque a variedade de informação é muito maior. Por quê? Primeiro, porque inglês é a língua mais falada. Mas, segundo, porque por ser uma língua mais falada, a língua mundial, digamos assim, tu vai ver os artistas russos escrevendo artigo e escrevendo em blog em inglês. Tu vai ver os artistas japoneses escrevendo no blog em inglês ou fazendo vídeo em inglês. Artistas brasileiros fazendo vídeos e lives, etc., em inglês. Então, tu vai encontrar muito mais variedade, muito mais informação. Então, quando tu estiver fazendo isso aqui, se isso for algo que tu pode fazer, que tu consegue fazer, coloca lá, pesquisa o pigmento aqui nas minhas tintas, eles mandaram. Primeiro que tem embaixo da panelinha, se eu não me engano, mas também tem aqui, ó, Sweet Red e aí tem aqui, ó, PR123. O que significa isso? Pigmento, rose, pigment, rose, R de, uh, red, red, desculpa. Pigmento, P de pigmento, R de red, 123 é o pigmento. Aqui depois, ó, tem o PV19, P de pigmento, V de violet e 19. Então, vai dando uma pesquisada nesses pigmentos. Daqui a pouco tu vai encontrar outra cor que também é feita com o mesmo pigmento. Aí, um dia eu vou falar, ah, pega aí o, se tu tiver o Fetalo Green. E aí, tu vai dizer, ah, mas eu não tenho o Fetalo Green. Mas, de repente, tu tem o, sei lá, que tem o pigmento que é o equivalente, sabe? Isso que eu tô querendo dizer pra vocês. Então, estudem também o que que vocês conseguem, qual é o pigmento. É legal entender sobre. Muito legal entender sobre. Ó, então, todas as cores que a gente vai fazer nessa primeira fileira aqui, são cores pastéis. O que mais que a gente tem aqui? Olha como é que tá ficando bonito o meu, o meu, o meu Godet. Todo rabiscado. Do jeito que eu gosto. Que eu derrubei um pingo aqui. Vamos lá, branco, de novo. E qual a próxima cor que a gente vai usar aqui? A gente já teve esse verde. A gente já teve esse verde. A gente já teve esse verde. Esse aqui. Que já não sei mais se é verde ou se já é... Ele é muito parecido. Ele é tipo o que a gente chamaria na escola de azul piscina ou verde piscina. Dava aquela briga. Na minha escola dava briga. É verde piscina, não é azul piscina. Eu sempre fui do time verde piscina. Porque eu sempre vejo verde. A primeira coisa que eu vejo é verde, não azul. Depois a gente vai fazer azul ultramar. A gente já conhece essa cor aqui, né? Vamos ver como é que fica azul ultramar misturado com branco, ó. Tem gente que gosta de usar essa cor aqui pra fazer mar misturado com branco. Pra fazer nuvem. Tem muito artista que mistura branco nas tintas. Ó, vou até encostar o meu pincel aqui pra tirar um pouco. Vamos ver se a gente consegue ver como é que ele fica mais clarinho. Ó, muito bonita essa cor também. Todas as cores são bonitas aqui. Depois. Branco. E esse aqui é o Prussian Blue. A gente também conhece já o Prussian Blue. Ó, que bonitinha. O que eu vou te dizer dessa tinta? O que a Etchor fez aqui foi me dar um presente. Eu não tenho necessidade de falar dos materiais. Eu posso usar. Eles me deixam livre pra usar nas minhas lives, nas aulas que eu vou fazer pra eles. Eu posso usar o material e posso falar se eu gostei ou não. Então, eu posso ser honesta com a minha avaliação. Ou eu posso não usar. Simplesmente. Skyblow. Então, a minha avaliação aqui, ela é sincera. Eu não preciso fazer propaganda do negócio. E o que eu mais gostei daqui... Primeiro que eu gostei muito da seleção de cores, tá? Isso é uma coisa que eu já gostei. Mas uma coisa que eu gostei muito é que é uma tinta muito pigmentada. Eu não esperava isso. Não que eu esperasse menos, né? Mas é que eu nunca usei nada dessa marca. Então, eu não sabia o que esperar. Muito bem. E eu vou te dizer. Bem pigmentado. Não tava com uma expectativa tão alta porque eu não sabia o que esperar, né? Não que eu tava esperando coisa ruim, mas eu não conhecia essa marca. E aí, de repente, chega uns pigmentos desse jeito aqui, gritantes, lindo. Me lembra muito quando eu experimentei pela primeira vez os pigmentos da Sennelier. Eu fiquei abismada. Não sabia que aquilo ali era possível. Inclusive, eu achei que... Que isso? Como assim? Tá baixando? Será que eu tô... Não tô tapando o microfone. Eu tô com ele aqui em cima. Assim fica bom? Como eu tô falando agora? De repente, é quando eu me viro. Vou lá pro outro lado pra... Fico falando virado pra lá. Será? Vamos fazer o teste. Eu também tô falando bem baixinho. Porque quando eu tô aqui em cima. Só com vocês. E fazendo uma atividade, assim, relaxante. Eu começo a ficar relaxada também. Fica relaxada, menina. Mas eu não tô tapando o microfone, não. Tá? Ó o cobalto com branco. Que bonito que fica também. Tá bom? Tá. Então, tá. Então, eu vou me cuidar quando eu estiver virando pra lá. Porque deve ser isso. Aqui a gente já vai pro Amber. Tamo acabando aqui essa primeira parte. Eu já vou afastar vocês também. Amber. Ó, que bonitinha. Eu acho que... Se eu fosse fazer uma... Uma ilustração, por exemplo. Tá? Vou pensar. Ah, sei lá. Imagina uma ilustração de um livro. Fazer uma coisa um pouquinho mais infantil. Sabe? Uma pegada, assim, mais ilustração de livro. Imaginem, assim, uma coisa mais fofinha. Que a gente imagina já umas cores mais pastéis. Uma decoração de quarto de criança. Eu acho que eu ia amar usar essas... Essas cores aqui que eu tô usando. Essas pastéis aqui. Um mursinho, uma bonequinha. Uma coisa mais fofinha, sabe? Então, misturar o branco. Olha que bonito o burn siena com o branco. Vocês vão me ouvir falar isso o dia inteiro hoje. Olha que bonito aqui, realmente. Eu tô louca pra testar o papel deles. Louca, louca, louca. Pra testar o papel. Aqui é o burn, vamos ver o que foi aqui. Eu vou ter que fazer daqui pra cá agora pra eu não me perder. Vou fazer o preto. Preto com branco, vamos ver. Tô curiosa. Acho que eu nunca misturei preto com branco na corela. Ó, fica cinza. Eu devia esperar isso já, né? Aqui a gente tem que cor essa. Ah, é aquele meio sépia, né? O meio sépia. Dark brow. Não, sou dark agora, né? E aí, depois a gente tem a última aqui. Que é pra ser... O burn o que é esse aqui? Burn siena. Eu, honestamente, não achei esse aqui parecido com o burn siena. Eu achei o brick brown. Que é o... O de cima. Que é esse aqui, ó. Muito mais parecido com o nosso burn siena. Mas eles estão me dizendo que é esse aqui, ó. Um que parece o Van Dyke. Mas... Vou confiar. Pronto. Aqui foi. Então, as cores mais pastéis... Meu Deus, subestimei demais esse exercício. A gente vai conseguir fazer duas fileiras e olha lá. E deixa eu contar pra vocês que eu escolhi esse exercício aqui. Fazia tempo que eu não fazia um tão grande assim. Eu escolhi esse exercício aqui porque eu pensei... Bom, eu... Como eu tô saindo de férias... Eu não vou começar com eles um doguinho ou um gatinho novo. Vou só limpar meu... Vou só limpar meu godeio aqui, tá? Não vou começar um gatinho ou alguma coisa assim. Porque senão a gente vai... Eles vão ficar ansiosos até eu voltar de férias pra gente começar, né? Terminar, enfim. Eu vou fazer alguma atividade que a gente consiga iniciar e terminar. Falei isso, inclusive, pra Vivian. A Vivian me disse... Ah, Ana, muito bom. Boa ideia. Agora tô eu aqui. Ai, ai. Se a gente tivesse feito um doguinho, a gente já teria terminado ele. E eu e as minhas escolas. Sempre. Falei lá nos stories que eu tô ansiosa, nervosa, né? Pra variar com a questão da minha vacina. Que eu sou bem medrosa, né? Olha que cor bonita. Ah, eu acho bonita até a sujeira aqui. E eu tô ansiosa com a minha vacina. Quando eu penso, chega a me dar uma fraqueza na perna. A minha vacina, a minha terceira dose, que eu achei, né? Quando eu tomei a minha segunda, eu pensei, nunca mais na minha vida eu vou precisar. Porque agora nós estamos tudo curando. Agora o vírus foi embora. Minha vida que segue. Mal sabia, a pobre inocente. Aqui, o que a gente vai misturar agora? Lemon yellow e white. Qual é a diferença? Agora vem essa cor aqui na frente, tá? Então a gente vai fazer o quê? Lemon yellow. Então a gente vai pegar o lemon yellow. E vai colocar o branco. Lava o pincel bem. Então, eu tô no nervo. O lemon yellow com o branco, ele fica bem parecido com o que ele é. Ele puro, ele é mais brilhoso, assim. Mas, ó, vocês conseguem ver que ele é... Na câmera é pior ainda. Na câmera não dá pra ver diferença nenhuma. Aqui pertinho eu consigo ver que esse aqui é mais brilhante. Aquele lá tá bem parecido com esse aqui. Mas dá pra ver que tem branco nele. Dá pra ver que ele tá mais opaco. Agora, lemon yellow e lemon yellow, ó. É quase um trava-língua. Lemon yellow e lemon yellow. O lemon yellow com lemon yellow, a gente tem o lemon yellow. Que são as cores que a gente colocou aqui. Vai ser sempre assim, né? Ó, soft orange com soft orange. Vai ser soft orange. Vai ser sempre assim, tá? Então agora o que a gente vai fazer aqui? Lemon yellow com o just yellow. Então, vamos lá. Agora, a cor que vai tá em evidência é o lemon yellow, que é essa cor aqui, ó. Tá bem fora da câmera aqui, ó. Mas ele tá aqui, ó. Segunda cor aqui. Então, a gente vai misturar ele com todas aquelas lá. Então, olha quantas cores a gente vai ter aqui. O professor de matemática que sabe me dizer. Ah, probabilidade aqui. Como é que é? As possibilidades. Nem sei. Não vou nem falar que eu não sei. Não, você sabe o que eu tô querendo dizer. Então, o lemon yellow com o just yellow vai nos dar essa cor aqui. Bonita a cor, viu? É uma possibilidade. É uma cor que eu misturaria. Fica uma cor... Ela fica meio mista, né? Porque o caramel yellow, ele é quente. E o amarelo, o limão, ele é frio. Então, os dois misturados, é essa cor bonita ali. O que mais que a gente tem aqui? Lemon yellow com o ocre. Vamos fazer mais uma fileirinha. E aí a gente para, tá? E eu vou fazer isso aqui pro resto da minha vida, pelo jeito. Porque vai demorar três anos pra eu fazer esses quadradinhos tudo aqui. E eu ainda fiz pequenininho. Diz ela, né? Vou fazer pequenininho, porque daí é... Rapidinho vai. Bonito também, hein? Gosto. Bem bonito. Bem bonitinho. Gostei. O que mais? Vocês estão mais perto que eu posso colocar vocês e mesmo assim vocês estão longe. Porque também, com o tanto de cor que eu coloquei aqui... Tu já pensou? Tá, vamos lá agora. Vamos de amarelo, limão. Qual é a novidade? Tem uma. E o laranja. O nosso primeiro laranjinha. O Lhama. Esse é o meu... Meu laranja preferido agora. Lhama orange. Bem brilhoso. Bem bonito. Vamos lá. Depois eu vou mostrar pra vocês a cor da minha água. Como é que já tá. Bem bonito. Isso aqui também é uma combinação que eu faria. Deixa eu colocar um pinguinho d'água aqui pra ver como é que fica com o bleed. Depois a gente vai conseguir analisar. Bem bonito. Eu vou fazendo com vocês e eu vou me admirando. Ah, eu devia ter... Eu, eu... A minha ideia era testar isso aqui no sketchbook já. Só que tu já pensou se nessa folha a 3 aqui, quase a 4, quase a 5, sei lá. Não, o maior. Como é que é? A 1. Sei lá. É gigante essa folha aqui. E eu mal consegui fazer os quadradinhos, tá? 1 centímetro lá naquele lá. Ia ficar de 0,2 centímetro. Ia ficar muito minúsculo. Mas eu queria já ver como é que era a minha paleta e também ver como é que era o meu papel. Tô animada com o papel. Faz animada. Vocês pensam numa pessoa animada com o papel seu. Agora vamos de amarelo limão com o meu outro laranjinho aqui. Bah, mas que cor bonita. Gostei dessa também. Olha que beleza. Seus dois ouvidos. Vocês encontraram alguém na internet mais animada que eu com cor. Olha ali que coisa bem bonita, gente. Ah, isso aqui é uma cor bonita. Já quero pintar coisa que eu sei que é um pôr do sol, uma coisa. Falando em pôr do sol, tô indo pra Portugal, né? Já falei pra vocês. Só vou pra Portugal quando eu estiver em Portugal. Antes disso, eu não tô em Portugal. Então, não vou nem cantar com a galinha. Como é que é o meu pai que usa esse? Meu pai disse que não adianta cantar com... Não posso falar palavrão. Mas meu pai fala que não adianta cantar com o ovo ainda na galinha, entendeu? Não sei o que é a dica. Então, não posso nem falar que eu tô indo pra Portugal. Que tem que esperar eu estar em Portugal pra depois eu falar. Porque com essa pandemia louca aí, nós nunca sabemos. Mas, em princípio, eu estarei em Portugal na semana que vem. E é da onde a gente vai estar, vai ter um pôr do sol muito bonito. Quem sabe lá role uma pintura ao ar livre. E quem sabe eu consiga usar essa cor aqui. Porque... Vamos agora de... Cor é isso, meu Deus. Sweet red. Já pensou? Agora que eu já tinha feito vocês entenderem o nome das cores. Agora... Eu comecei a live mais cedo? Ah... Pode ser. Eurico do céu. Eu comecei a aula mais cedo, homem. Eu preciso... Vivião, quando eu falo que eu preciso de férias, é porque eu preciso de férias. Eu tô falando sério. Eu não tô brincando. Eu juro pra vocês. Eu bem que eu desconfiei que eu entrei e tinha duas pessoas na live. Eu digo não. Mas o pessoal já acha que eu tô de férias. É o quê? É claro. Eu tô na hora errada. Mulher... Quem é que disse que eu ia saber que eu tava na aula? Ai, desculpa, meu povo. Ai, que judieira. Não sei mais nem o que tá acontecendo aqui. Ah... Eu tinha... Eu tô no perigo. Ai, ai. Pera aí que deu um calorão aqui. Deixa eu dar uma pausa. Tá um gole do meu chá aqui. Eu não acredito. Como é que ninguém me falou que eu tava errada? Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ninguém aí, ó. Olha quanta gente aí. Tem 16 pessoas. Ninguém me corrigiu. Senão eu ia continuar igual. Eu ia ficar aqui igual. Eu não tô nem acreditando nisso. Ah, tchê, barbaridade. Eu não acredito. Deixa eu ver que eu até me perdi aqui. Já não sei mais nem onde é que eu tô. Vivian do céu. Tu já pensou? Hoje, quando tu disse que eu precisava de férias, eu acho que tu não levou muito a sério. Mas agora eu acho que foi, né, Vivian? Agora tu conseguiu compreender. Porque eu tô aqui genuinamente. Inclusive, saí correndo. Tava ali fazendo minhas coisas. E eu digo, urico do céu. Corre que é a hora da minha aula. Pelo amor de Deus. Me ajuda aqui a montar isso aqui. Pra sair correndo. Vocês não estão entendendo a necessidade que essa pessoa tá de férias. Bom, mas enfim. Ainda bem que fica gravado. Depois eu me desculpo com o meu pessoal lá. Essa é boa. Ai, ai. Então vamos lá. Amarelo. Ai, onde é que eu tô? Jeová, ajuda aqui. Ai, ai. Amarelo. Já pensou que amanhã eu ainda dou uma aula em inglês? Porque em inglês você sabe que é o seguinte. Tu pode estar morando no país há não sei quantos anos. Tu ainda tem as dificuldades pra pensar. A cabeça ainda dá um nó. E amanhã, no auge dessa, do meu jeito aqui, eu ainda tenho, eu ainda tenho aula em inglês. Duas horas de aula em inglês. Tu já pensou que que... Só Deus. Não duvido que eu vou conectar mais cedo. Mas vamos tentar aqui. Ai, ai. Que cor é isso aqui, gente? Não sei o que. Rouge. Rouge red. Vamos lá. Chegou a dar um suor aqui. Não sei mais nem que dia é hoje. Bem que eu perguntei, mas hoje é quinta, né? Ninguém me respondeu. Pensei, não, quinta é. Que amanhã é sexta e no outro dia eu tenho injeção. Eu sei que dia é. O dia eu sei. Mas daí o resto? Eu uso livre. Vamos lá. Sweet. Sweet. Red. Só com os nomes é mais difícil ainda. Eu já tava, o negócio já tava andando aqui. Vamos, que cor bem bonita. Olha que cor bem bonita. Ó, esse maranjo aqui também é bonito. Tô louca pra terminar essa cartela aqui, arrancar essas máscaras aqui e ver como é que vai ficar de bonita. Olha que cor bem bonita. Aqui pra vocês não tá tão... Mas então nem começou a live ainda. Né? Que esse agora aqui pra mim é dez pra sete. É claro. Não era pra ser às seis. Era pra ser às sete. É que mudou também o horário. Um mês e meio, um mês e meio, eu ainda não me acostumei com a ideia. Os caras, quando eu tô começando a pegar o negócio e os caras mudam tudo, daí o que eu faço? Jesus, abençoa a menina, que a menina tá mal. Já não sei mais nem que cor é. Pretty pink. Será que isso aqui é o pretty pink? Pretty pink. É o pretty pink. É esse aqui. Tu já pensou a menina mais perdida? Deus do céu. Ah, esse aqui também é bonito. Prepara aí. Olha que bonito. Não, mas Regina, isso aqui nós vamos ter que fazer só metade. Regina do céu, que não tá... Não vai dar. Ainda mais eu do jeito que eu tô aqui, trocando o dia pela noite. Já. Eu entrei toda triste, que tinha perdido 30... Ah, 30 minutos de aula. Swellen. Não, é eu que... É eu que... Eu que pirei o cabeção aqui. Ui, que cor estranha. Mas vida que segue. Ó, já... Ah! Lembra que eu já falei pra vocês o que acontece quando a gente mistura cores complementares? Vou mostrar pra vocês aqui. Uma cor suja. E começa a xingar a cor, né? Mas é que é verdade. Fica uma cor meio suja, uma cor que não fica tão bonita. Então, por isso que quando a gente estiver pintando doguinho colorido e tal, que eu vi o pessoal bem animado, tem que ter uns cuidadinhos. Olha o que acontece quando a gente mistura. Tô batendo assim porque a ponta do meu pincel bate na quina da minha palitinha. Olha essa cor aqui, que parece... Cor de burro quando foge. Deixa eu fazer. Essa tinta é da Etcher, aham. É Etcher Lab. Eu marquei eles lá nos meus stories. Olha o que acontece quando a gente mistura amarelo com o roxo, que é a cor complementar dele. Olha ali, ó. Parece um preto, né? Inclusive, é uma cor linda pra fazer sombra. Uma cor muito boa pra fazer sombra. Dependendo da cor do objeto, né? A gente não pode esquecer que a cor, ela vai... A gente precisa levar em consideração também a cor do objeto. Tu já me pensou se a Vivian não entra? Nunca que eu ia saber que eu tinha começado errada a aula. Vivian de Deus. O bom das aulas que ficam gravadas é que depois a gente fica dando risada por uns três anos da mesma aula, né? Porque fica com as histórias... Tu já pensou? Uma hora eu vou tirar um tempo pra assistir alguma live. Principalmente as primeiras que estão lá no curso. O quanto a coisa já aconteceu naquelas lives, hein? Tu já pensou? Ah, esse aqui vai ficar bem bonito agora. Porque, ó... Ó, que cor bem bonita. Olha ali. Tô fazendo uns gramim, uns gramado. Que cor bem viva. Mas é bem... Eu sabia que meu povo não ia ter me abandonado. Do nada, assim, entre duas pessoas na live. Eu digo, mas isso aqui não tá bem certo. O meu pessoal tá sempre aqui. Agora o pessoal vai chegar aqui apavorado. Porque já tamo com duas fileiras de coisa pronta. Eles vão dizer, mas escuta. Que essa mulher tá fazendo o que ali? Que já... É o flash, ela? Não chegou atrasada, pobre anjo. Eu que cheguei na frente. Eu que cheguei. Ai, ai, ai. Vocês vão ter que me ajudar aí nos comentários a dar um apoio moral pro pessoal. Eu vou fazer uma pausa. Depois, quando a gente tiver ali com uns... Pra mim, aqui no caso, umas sete, cinco. Que o pessoal começar a entrar. Eu paro o que eu tô fazendo. E explico como é que eu comecei aqui, tá? Explico qual é a... Como é que funciona a ideia aqui. Eu vou só esperar esses três minutos. Eu vou só esperar começar a live, tá? Não, mulher. Eu comecei uma hora mais cedo que eu tô perdida. Eu tô... Ele estragou meu relógio. Meu relógio biológico. Não funciona mais. Já não sei... Mas nem o que é dia, o que é noite. Já não sei mais nada. Já cheguei a adiantar. Pelo menos adiantada, né? Porque eu digo o seguinte. Eu prefiro... Eu... Vocês não estão entendendo o que sou eu pra não chegar atrasada numa coisa. Olha que cor bem bonita essa aqui também, ó. Eu sou a pessoa que chega duas horas e meia no aeroporto. Mesmo eu já tendo feito. Deu uma coisinha aí por causa da minha bateria. Que eu já vou ligar aqui pra não dar problema, ó. Já pensou? Começar a live uma hora mais... A bateria. Eu chego duas horas mais cedo. Mesmo já tendo feito o check-in. Porque eu... Ah, vou perder coisa. Não deu uso livre. Não perco nada. Eu chego cedo nas coisas tudo. Vocês estão vendo que eu chego cedo? Eu cheguei uma hora mais cedo na nossa aula. Vocês já imaginam o que eu sou capaz. Vamos lá. Vamos agora... O amarelinho misturado com o esmeralda. Essa aqui não me agradou muito. Mas é só questão de gosto mesmo, ó. Ficou meio... E que você sabe, eu não sou muito fã dos verdes, né? Eu achei meio ok, assim. Meio... Pensando no barro que já tá a minha água. A água de limpar o pincel. Ainda bem que eu peguei duas mesmo. A menina mal começou a live. Ai, que dó do meu povo que vai entrar daqui dois minutos. Desesperados. Ai, ai, ai. É de chorar com essa menina. É cada uma que ela apronta. Mas essa cor aqui, eu tô dizendo pra vocês. Ela é muito parecida com a outra. Eu tenho que ficar checando o tempo todo pra ver se eu não tô errada. Mas não tô. É ela mesmo. É outra cor. Mas ela é uma cor que pra mim não precisa estar aqui. Porque ela é igual a outra. Bem parecida. Vou até dar uma aguadinha aqui pra ver. Ela é praticamente igual. Eu acho que nos stories eu consigo mostrar até melhor, assim, o... As cores bem de pertinho. Eu acho que fica melhor. Eu tenho a sensação que nos stories as coisas ficam mais vivas, sabe? Uma cor mais... Não sei. Pode ser que é coisa da minha cabeça. Que cor que eu tenho agora? Azul ultramar. Eu já tava metendo no outro lado. Azul ultramar com amarelinho. Bonito, bonito, bonito. Ó, essa aqui seria uma cor que eu já misturaria pra fazer as graminhas. Eu já usaria um amarelo limão. Que querendo ou não é o que eu uso já, né? Amarelo limão com um azul. Azul ultramar. Embora um seja frio, um seja quente. Acho bonito. Amarelo limão. Agora com um pouquinho do Prussian Blue. Fica muito parecida essa aqui com o... O... O Hooker's Green. Que é um verde que tem pronto. Vende pronto. É uma cor muito parecida com essa. Por isso que é legal, ó. Já pensou se tu tem essas cores aqui no Godet? Tu tem um... Esse verde aqui. Esse azul, que é o Prussian. E tu tem o amarelo. Aí tu tem essa cor aqui no teu... No teu catálogo aqui. Como é que é? Eu não sei. O teu chart aqui. E aí tu pensa... Ai, mas eu ouvi um artista falando do Hooker's Green. Eu quero comprar. E aí tu tem uma cor igual. Aí. Entendeu? Às vezes é botar o dinheiro não fora. Porque não vamos botar fora pra comprar um tinta. Mas assim, de repente eu poderia investir em uma coisa melhor, né? Então foi amarelo. Com... Que cor é essa aqui? Sky Blue. Que é uma... É muito... É meio estranhinha essa aqui. Essa aqui eu achei meio estranha. Ela tem umas... Vamos ver se vocês conseguem ver aqui. O cara dele. Aqui, ó. Contra a luz aqui, ó. Consegue ver que ela parece que tá meio coisada aqui, ó. Ela tá meio empapada. Agora eu vou... Eu vou descobrir se é a minha, que é assim. Ou se é essa cor. Parece que a gente consegue ver o... O granulado dela, sabe? Parece que ela não foi bem amassada. Mas de repente... Que cor é? Sky? Sky Blue. Não sei. Mas bonito. Ficou bonito esse. Também. Vou mostrar pra vocês que verde bonito. O meu povo vai ficar... Olha ali. Chegou a Silmara. Silmara. Boa tarde, Silmara. Quem mais vai chegar aí? Eu já vou parar pra explicar pra vocês como é que eu comecei a fazer isso aqui. Chegou atrasada. Não chegou, mulher de Deus. Tu não chegou atrasada. Eu já li, né? O teu comentário. Eu vou esperar mais uns dois minutinhos pra entrar mais o pessoal, né? Que daí o pessoal vai entrar no horário certo. E aí eu explico o que que eu fiz aqui. Qual é que é a ideia, tá? Da mistura aqui. Por que que eu tô fazendo assim? Qual é o... O... A ideia por trás disso aqui. Que cor, que mistura com que cor e por quê. E como é que eu fiz pra dividir assim, tá? Vou explicar pra vocês. Vocês não tão atrasada. Eu que comecei uma hora mais cedo. Porque eu tava perdida. Doida da cabeça. Bem fora. Cobalto. Vamos ver cobalto. Olha que cor bonita que fez ali também. Quanto verde bonito já pensou. Que vai dar muito verde. Então, aqui a gente vai ter meio que os amarelos e laranjas e rosas. Aqui a gente vai ter os verdinhos e os azuis. E aqui a gente vai ter os terrosos. Vamos ver agora. Amarelo, limão com amber. Ainda bem que a gente vai deixar isso gravado, senão tu já pensou. Amber. Onde é que tá o tal do amber? Aqui. Uma cor bonitinha, mas muito parecida com a de cima. Oi pra quem tá chegando. Boa tarde. Já ia dizer bom dia já. Ela tá perdida. Pra quem tá chegando. Vou afastar vocês aqui. E vou explicar o que que se sucedeu. O que que eu tô fazendo. Ó. Primeira coisa. Eu tô... Eu tô adiantada. Eu vim uma hora mais cedo pra cá. Porque eu tô perdida no relógio. Ao invés de eu começar às sete da noite, eu comecei às seis. Porque aqui é escuro agora. Deito, olha pela janela. Parece que já é outro dia já. Então, eu tô perdida. Por isso que eu comecei a aula uma hora mais cedo. Tá? E aí, tinha duas pessoas. Depois, três pessoas. E eu não tava entendendo o que tava acontecendo. É porque eu tava no horário errado. Aí, a Vivian, pobre anjo, me falou. Vocês conseguem acompanhar o chat aí? E ver o que que se sucedeu. Tá? Então, eu comecei uma hora mais cedo. Perdão. Mas essa live vai ficar salva. Então, vocês estão salvos também. Tá? O que que eu tô fazendo aqui? Eu tô experimentando a minha nova paleta. Que já não é mais nova assim. Porque já usamos ela hoje. E tô fazendo combinação de 24 cores. Que é bastante cores. A minha dica. Vocês vão assistir no início da aula. Que eu dei essa dica. É. Façam. É. Só de... Não façam com muitas cores. Como eu tô fazendo aqui. É cansativo. Tá? Eu tô fazendo porque eu quero ter com 24 cores aqui na minha frente. Eu já tenho de verdes. Eu já tenho dos meus amarelos e... Né? Vermelhos, amarelos. Então, eu já tenho laranjas. E eu quero dessa paleta aqui inteira. Mas provavelmente a gente não vai conseguir terminar... Terminar hoje. Eu não vou... Eu não vou terminar. Eu vou terminar pelo menos a ideia com vocês. Isso aqui não é uma coisa que a gente precise finalizar aqui. Tá? Eu quero apresentar pra vocês a ideia. Então, o que que a gente fez aqui? Como eu tenho 24 cores, eu separei isso aqui em 24 quadradinhos. Então, eu medi aqui 24 centímetros, porque os meus quadradinhos são de 1 centímetro. Se tu quiser fazer um quadradinho maior, tipo 2 centímetros, então tu vai ter que ter o dobro de tamanho, né? Então, o dobro disso aqui. Então, a gente tem aqui 24 centímetros, 1 centímetro cada quadradinho, e aqui 24 centímetros. Depois que eu fiz isso, então o que que eu faço? Cadê minha régua? Eu pego a minha régua e meço assim, ó. Eu pego aqui minha régua com uns 24 centímetros, e eu pego o meu... Aqui o 24, ó. Aqui dá 24. E eu pego o meu lápis e faço uma pintinha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 24 pintinhas. Então, né? Aqui eu faço 24, embaixo eu faço 24, e aqui eu faço 24. Porque daí assim eu consigo marcar eles e eles ficam mais retinhos, tá? Marquei 24 quadradinhos aqui, 24 aqui, e coloquei o nome das cores. Então, eu comecei na ordem da minha paleta aqui, pra eu não me perder, tá? Porque é uma paleta nova, eu ainda não reconheço as cores e os nomes das cores. Então, eu coloquei branco, amarelo, limão, esse outro, just yellow, e fui colocando 24 aqui. Aqui eu fiz a mesma coisa. Eu repeti exatamente na mesma ordem, isso é muito importante. Então, eu comecei branco, limão, just yellow, tá, 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 e terminei lá no preto, tá? Aqui é a mesma coisa. Branco, yellow, lemon, just yellow, tá, 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 e terminei no preto. Então, as mesmas cores, os mesmos nomes das cores, na mesma ordem, tá? Isso vai ser importante, porque a gente vai fazer a combinação assim, ó. Amarelo, limão com essa aqui, depois com essa, depois com essa, depois com essa, depois com essa, depois com essa. Depois a gente vai pro just yellow com essa, com essa, com essa, e assim por diante. Então, a gente vai combinando cada uma com todas, tá? Então, vai ter muita cor aqui, muita cor. Depois, por que que tem essa, essas cores aqui? São as cores, a gente escreveu o nome, tá, aqui, e aqui a gente só colocou elas. Então, nessa mesma ordem, a gente tem o branco, o amarelo, limão, o amarelo, o just yellow, o ocre, o laranja, outro laranja, que são essas cores aqui, ó. Então, simplesmente pega as cores que tu quer testar, são 24, e eu coloquei aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, 24. Então, aqui, elas puras, tá? Então, aqui elas tão puras. Então, elas tão aqui só pra nos guiar, porque aqui a gente vai ter, ó, esse amarelo com esse, amarelo aqui, com esse, vamos ver aqui, amarelo com o laranja, tá? Então, a gente vai ter just yellow com soft orange aqui, mas em algum momento a gente vai ter soft orange com o amarelo. Então, um vai ter mais de um pigmento do que o outro. Não sei se ficou claro, mas vocês vão, não tem se perder, porque o que vocês vão fazer? Vocês vão olhar aqui no quadradinho, ó, a gente tá aqui, ó, como a gente colocou o nome, ó, a gente tá fazendo toda essa fileira aqui com amarelo-limão. Então, a única coisa que a gente precisa cuidar é, o amarelo-limão, ele vai estar sempre no nosso godê agora. Então, eu vou pegar lá, lemon yellow, lavo meu pincel, pego lemon yellow, e olha aqui que eu preciso misturar esse brick brown. Então, eu vou só pegar aqui, lavo, precisa estar sempre com um papel na mão, e a gente precisa estar sempre com dois containers com água, um pra lavar o pincel, outro pra pegar água limpa, tá? Então, aqui, ó, amarelo-limão, vou colocar aqui no meu godê, no meu ladinho, com o tal do brick. Brick brown, vamos ver onde é que tá? Amber, já foi, aqui o brick. 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 Um pouquinho mais de amarelo. Aqui. Vou, de novo, aproximar vocês aqui, pra vocês conseguirem ver bem de perto. O de cima são umas cores mais pastéis, a gente misturou branco lá em cima, tá? Então, as primeiras estão bem opacas. Agora, a gente vai pegar um pouquinho do amarelo e vai misturar com o... Que cor é essa aqui? É pra ser o Born Sienna. Mas eu falei pra vocês que eu não concordo muito, porque ele tá meio... Ele não tá parecido com o nosso Born Sienna. Mas a gente sabe que o Born Sienna, ele pode mudar, né? Ele é um daqueles pigmentos naturais que, dependendo da marca, ele pode ser mais assim, mais assado. Eu acho que esse brick, ele é mais parecido com aquele que a gente conhece como o Born Sienna, sabe? Esse aqui eu não achei tão, tanto. Essa aula vai pra dentro do curso, sim. Embora a gente tenha se perdido no horário. O povo que vai assistir essa aula daqui a um tempo vai dizer Mas a menina tava mesmo precisada de férias, viu? Ainda bem que deram férias pra essa menina, porque ela tava precisada. Agora, eu vou pegar o Dark Brown aqui. Essas cores aqui, elas não me agradam muito. Nossa, umas cores meio... Mas é só porque eu tô... A gente tá pensando em umas cores mais vivas aqui. E esses marrons aqui, eles ficam meio escuros. Mas pra fazer uma sombra legal... Bom, agora eu vou pegar um pouco do preto. Preto com o amarelo. Amarelo, na verdade é o amarelo, limão e o preto depois. E a gente tem uma coisa meio... Meio engraçada aqui. Mas também é uma cor bonita. Do jeito dela. Mas é uma cor bonita. Tá? Eu esqueci de falar pra vocês... Que chegaram depois... Que... Essa... Eu protegi aqui... Eu fiz os quadradinhos... E depois eu protegi com máscara... Usando o meu aplicadorzinho aqui. Tá? Então, tá a mão livre aqui. Embora eu tenha feito o... Usando a régua, o nosso... Os riscos, né? De grafite. Aqui eu usei a régua. Eu fiz com a mão livre aqui o traço com a máscara. Então, quando a gente tirar, a gente vai ter aqui um espacinho branco pra diferenciar entre um e outro. E também a gente consegue apagar, né? O grafite aqui do... Dessa nossa grade. Tá? Vamos fazer mais um? Então, vamos fazer o que a gente pode. Vamos ver que hora é agora. Já foi uma hora e quinze de aula porque... Eu tô na frente. Ela acha que ela tá no Japão, ela já. Não é na Inglaterra que ela mora. É no Japão. Porque ela já tá querendo fazer... O horário dela. Ela inventa o horário que ela quer. A menina não é bem certa. E o orico nem se deu conta também, né? Ninguém se deu conta. Então, agora o que a gente vai fazer aqui? Agora eu tenho a sensação que vai ficar uma cor... As cores ainda mais bonitas. Porque a gente vai misturar esse amarelo que ele é quente, né? O amarelo quente, que é o Just Yellow. Mas que é parecido com o nosso... Que é esse amarelo aqui, ó. Ó. Que é um amarelo mais parecido com aquele nosso Cadmium Yellow. Ele tem um pouco de vermelho nele. Ele é meio alaranjado, né? Então, a gente vai misturar aqui, ó. Just Yellow primeiro. Então, a gente coloca um pouquinho dele aqui. E agora a gente coloca o branco. Então, eu quero mostrar pra vocês. Agora a gente começa a ficar com uma cor, ó. Vou colocar o branco aqui, ó. Aqui. Just Yellow com o branco. Aqui em cima, ó. A gente tem as mesmas cores aqui, ó. Aqui e aqui, ó. A gente tem as mesmas cores. Só que esse aqui é branco com o amarelo. E esse aqui é esse amarelo com o branco. Então, embora sejam as mesmas cores, a gente tem tonalidades diferentes. E a gente tá fazendo isso porque um tem mais amarelo e o outro tem mais branco, tá? E assim vai acontecer em todas as cores. A gente vai ter o Pretty Pink misturado com o branco. E a gente vai ter o branco misturado com o Pretty Pink. E assim sucessivamente. Então, por isso que é legal a gente fazer essa paleta aqui. Vou limpar um pouquinho mais. Essa paleta não. Essa. Esse nosso catálogo de cores. Catalogar as cores é legal. Não é só divertido, mas é importante também ter. Deixa eu só limpar aqui o meu. Meu Godet. Que bom que esse Godet chegou hoje. Porque eu já tava pensando, putz, como é que eu vou levar minhas tintas? Porque eu tô... Eu... Tem algumas tintas que elas são... Na minha opinião, tá? E de repente aparece alguém que me diga, ah, mas eu não acho isso. Mas a minha experiência trazendo tinta aberta. O que é tinta aberta pra mim? É pegar a bisnaga de tinta, espremer no Godet. Então, eu colocaria nessa minha paletinha aqui. Pera aí. Essa aqui é a minha paletinha de viagem, ó. Era, né? A minha... A minha veinha. Só que ela quebrou aqui. Então, ela não tá fechando bem. Ó, ela... Ela tá abrindo... Ela abre facilmente. Eu ia ter que passar ali uma fita, alguma coisa. E... Aí eu colocaria aqui algumas tintas, viu? Que já tá acabando. Então, eu colocaria minhas tintas profissionais aqui dentro, de algumas aqui, pelo menos as principais. E levaria. Só que algumas tintas que tem mel na composição, principalmente, elas escorrem. Então, eu já não tive uma boa experiência trazendo tinta que não tá bem vedadinha aqui. Então, eu prefiro trazer as tintas da CNLE ou outras marcas. Eu prefiro dentro do tubo pra viajar. Então, eu tava aqui pensando. Ih, eu tenho que me preparar porque pode ter tinta vazada. Mas, agora, eu vou levar essa aqui. Eu vou levar essa tintinha aqui. Vamos ver o que a Silmara perguntou. Me perdi. Quem mistura com quem? Silmara, não te preocupa, tá? Eu explico isso tanto no início da live quanto no meio da live. A gente mistura as tuas tintas. Tu vai colocar... Tu não precisa testar a tua paleta toda, tá? Já quero dizer isso pra vocês. Não precisa testar a paleta toda. Digamos que tu quer testar os teus azuis e amarelos. Eu já usei esse exemplo antes, né? Então, o que eu tenho de azul aqui na minha mesa? Eu tenho esse azul aqui, esse azul aqui e esses dois amarelos. A gente vai fazer teste só com essas... Vamos ver aqui onde a gente tem aqui. Aqui, ó. Só com essas cinco cores aqui. Isso aqui que eu quero testar com vocês, tá? Então, tu vai colocar lá. Ao invés de fazer esse aqui com 24 cores, tu quer fazer o mais curto, tu quer fazer uma paleta de verdes. Porque a gente tem aqui azul e amarelo, né? Então, tu vai colocar aqui... Vamos pegar um novo papel aqui, ó. Vamos começar do zero aqui, ó. A gente vai pegar um novo papel aqui. E aí, tu vai riscar. Como a gente vai fazer com cinco cores, tu vai fazer cinco aqui e cinco aqui. Então, a gente só precisa, né, de cinco aqui e cinco aqui. Um quadradinho de cinco por cinco. Tu vai colocar essa cor aqui. Vai escrever o nome dela lá em cima. Essa aqui, essa aqui, essa aqui e essa aqui, tá? Escrever o nome lá em cima. Depois, tu vai fazer isso aqui, ó. Vai escrever essa cor aqui, essa cor aqui, essa cor aqui, aqui e aqui. Então, tu vai ter as mesmas cores aqui e as mesmas cores aqui, tá? Escrita. O nomezinho lá em cima. Tu vai estar trabalhando dentro de um grid, né? Dentro dos quadradinhos. E aí, depois, tu vai pegar o pigmento puro e vai colocar na diagonal. Vai colocar aqui, ó. Essas tintas aqui, tá? Que é o que a gente fez aqui embaixo. Só que a gente fez com vinte e quatro. Isso aqui é o pigmento puro. Ó, aqui tá o pigmento puro. E aí, depois, tu vai misturar elas entre elas. E aí, como tu escreveu o nome das cores, não vai ficar difícil pra te encontrar. Então, por que que eu não tô me perdendo aqui? Porque eu contenho aqui o nome das cores aqui em cima e os nomes das cores aqui. Então, tu vai misturar sempre essa cor que tá aqui com todas as outras cores, ó. E depois aqui com todas as outras cores, tá? Foi? Não, não tenho certeza, Kátia, que vou ter, mas tenho a pretensão. Mas você sabe como é que é quando a gente vier. A gente tem que estar preparado pra tudo. Eu tenho a pretensão de pintar. Não sei. Eu vou ficar hospedada num lugar que eu gostaria muito de pintar. Porque tem uma paisagem bonita na frente. E aquelas coisicas que a gente planeja, a gente tenta fazer. Mas se vai dar, não sei. Mas eu vou tentar. Ó, agora eu vou misturar amarelo com amarelo-limão. Então, o que que eu tenho aqui? Amarelo, o Just Yellow, com amarelo-limão. Então, ó, colocamos aqui. Onde é que a gente já misturou isso antes? Amarelo-limão, ó, essa cor aqui, ó, tá vendo? É pra ser, ó, a mesma. Só que essa aqui tem mais amarelo-limão e essa aqui tem mais do outro amarelo. Mas ela é a mesma mistura. Os dois amarelos, tá? Vou mostrar pra vocês. Se eu pintar, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou ficar conectadinha o máximo que eu posso. Eu falei em algum outro momento, acho que na live de... na live de... Quando foi? De terça-feira, né? A gente teve uma live na terça-feira. Eu me despedi do pessoal lá do Instagram porque também foi nossa última aula lá, né? Na terça-feira. Eu falei pra eles que eu estaria aqui no YouTube hoje, mas que lá seria nossa última aula. E... Falei que eu vou estar viajando e que quando eu viajo eu fico baixa em mim, a entidade turística. Eu fico louca, eu tiro foto de tudo, das pedras, do caminho, das gente, dos prédios, do chão, dos... Meu Deus do céu. Eu tiro foto de tudo. Eu tiro foto... Se vocês se preparem pra ver foto de azulejo, até vocês não quererem mais. Porque vai ter foto de azulejo. E aí não tenho... Eu vou dar um jeito de me conectar nas internets se não der durante o dia. Eu chego da noite e descarrego em vocês as fotos tudo. Porque eu tiro foto de tudo. Just yellow com o amarelo. Aliás, o orange. O nosso primeiro orange, que é o llama. Mas que cor bem bonita. Olha ali. Show de bola. Bem bonitinha. É parecida com a outra, inclusive. Aqui a gente tem que prestar atenção também pra gente usar as quantidades de tinta mais equilibrada possível aqui, né? Pra gente não se perder e não acabar ficando com os mesmos tons. Então, presta atenção. Quando tiver usando o amarelo, primeiro usa o amarelo e uma pintadinha da outra cor. E quando for ao contrário, ao contrário. Tá? Ah, mas vocês vão... Eu tô até... Só... A única coisa que eu tô tentando negociar é umas internets boas, né? Porque, vocês sabem, a gente pode até comprar um pacote de internet boa lá que diz que funciona. Eu até hoje não tive uma boa experiência com internet viajando. então pode ser que mesmo tentando lá o melhor que eu posso pode ser que não não consiga conectar. Mas eu tô até com a pretensão que eu vou fazer uma escala bem longa em Londres, né? Eu tava com a pretensão de fazer uma live lá no 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 Instagram. Enquanto eu estiver lá. Mas eu não sei se vai dar, né? Se não der vai nos stories mesmo. Vai vai em formato do que der. Mas vocês vão viajar comigo. Vamos rezar pra que dê pra viajar, né? Porque do jeito que eu coloco só vamos saber quando for. Bonita essa cor também. Achei ela mais vibrante do que a outra. Porque eu usei mais do amarelo. Legal. Gostei. Ui, quase caí do banco. Ela tá impossível hoje. Tá aparecendo as primeiras lives. Quem aí é da época das primeiras lives aqui? Eu falei hoje no início da nossa live que hoje é a vigésima sexta semana de aula. Né? Olha quanto tempo. Deixa eu limpar aqui meu botê que já tá uma sujeirada. Vigésima sexta live. Quem lembra da primeira live no YouTube? Quem lembra da live de ladinho? Ai, bons tempos. As palhaçadas só mudaram de nome porque continuaram, né? Toda live acontece uma coisica. Agora, começar uma live uma hora mais cedo foi a primeira vez, né? que aconteceu comigo. Também não sema nem quando é dia e quando é noite. Vamos terminar essa fileira logo aqui porque o que a gente tem aqui? o sweet o sweet red. Que bonito. Gostei. Dessa aqui também. Olha que cor bem bonita. Essa aqui tá bonita. Deu uma trancada, né? Aqui no meu tablet deu uma trancada. Me digam aí se deu uma trancada. Deu uma baita de uma trancada. Estão enxergando direitinho aí? Estão enxergando direitinho? Só me deu um ok porque aqui no meu tablet ele tá dando uma travada. Marota a travada. Deu uma trancadinha. Coisa pouca. Jesus na causa. Graças a Deus. Deu uma trancadinha. Mas agora tamo aqui, né? Voltou. A vida voltou. Foi. Essa aqui é a paletinha da Etcher. Quem tiver por fora depois dá uma passadinha lá no Instagram. Já tô falando até com calma pra não falar besteira que eu já tô tá desfocada mas agora tá voltando, né? Ó, pra mim voltou aqui na minha frente. A a live a live que é ao vivo no caso, né? É sempre uma emoção. Melhorou. Graças a Deus. Jesus. É sempre assim. É sempre a emoção. Vamos agora de vermelho ragatanga. Como é o nome aqui? Ragu Rogue. Ó os nomes. Rogue. Aqui. Esse aqui. Bonito também. Essa aqui também é uma cor que me 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 gusta. Bem bonito. Um pouquinho mais opaca mas bonita também. Depois eu prometo pra vocês que eu mostro um bem de pertinho todas as cores lá no Instagram. Vai ficar mais vivo. Vou mostrar pra vocês, tá? E depois que a gente tirar essa essa máscara aqui eu mostro tudo pra vocês. Mas aqui vocês já entenderam qual é o processo, né? Façam isso. Essa semana eu também aproveitei pra trazer esse exercício aqui. Não só porque eu teria uma paletinha nova mas também porque o pessoal do do Pint Pet que tá participando do desafio que eu fiz pros alunos o pessoal do desafio essa semana fez o desafio do círculo cromático, né? Qual é a diferença do círculo cromático pra esse aqui? Esse aqui a gente não tá usando só as cores primárias, né? Lá no círculo cromático a gente faz tudo que a gente as combinações que a gente tá fazendo a partir das três cores primárias então a partir das três cores primárias a gente tem as secundárias e as terciárias, né? Então o círculo cromático ele é a partir de três cores com três cores a gente consegue fazer todas aquelas outras aqui eu tô fazendo uma combinação entre as 24 cores então vai dar mistura pra caramba tem gente que faz com 100 200 cores porque tem gente que adora comprar tintas você sabe, né? Eu não sou a louca das tintas eu não tenho muita cor aqui o maior número de cores que eu tenho é dessa paleta aqui porque se eu pegar todas as cores que eu tenho aqui no meu aqui no meu negócio no meu meu penduricale aqui de tinta eu não tenho todas essas misturas todas essas cores dá pra contar nos dedos quantas cores eu tenho agora tenho o pretty pink que cor bem bonita é essa também bem bonita bem bonitinha pretty pink só voltou minha música hoje agora vai ficar a gente vai fazer uma cor meio estranhona porque a gente vai misturar o roxo esse roxo aqui é um roxo bem bonito eu não tinha nenhuma cor assim com o amarelo então a gente vai ter uma cor meio suja ó embora ela seja meio suja até ela é bonita né ela fica uma corzinha de burro quando foge mas ela pode ser usada pra fazer uma uma sombrinha bonassa uma coisa esse verde aqui eu embora tenha gostado dele eu não acredito que eu vá usar ele só ele sozinho sem misturar com outras cores ele não não me parece muito interessante mas misturado com uma outra cor ele fica mais brilhante ele fica mais interessante então aqui com esse amarelo por exemplo já seria uma combinação que eu faria pra fazer uma graminha eu pintei o que foi que eu pintei esses tempos que eu precisei fazer essa uma mistura parecida que eu consegui fazendo com o azul e o amarelo e o limão mas aqui acho que ficou mais bonito agora o amarelinho então vocês entenderam que aqui o que eu tô fazendo é o amarelo com todas as outras cores tá então aqui o que a gente fez ó branco com todas as outras cores então a gente olha o branco mistura aqui a gente fez o amarelo limão e mistura com todas as cores depois tá no foco aqui ó esse amarelo então a gente tá misturando o amarelo com todas as cores depois a gente vai pro ocre ocre misturado com todas as cores depois a gente vai pro laranja laranja misturada com todas as cores então é só a gente colocar os nomes que não se perde tá não assim vocês olhando ainda mais com vinte e quatro cores pode ficar uma coisa bem bem perdida tá muita informação mas façam aí com menos cores as cores que vocês estão curiosos pra saber que cor que vai dar se vocês misturarem aí que eu coloquei muito amarelo só encostei uma vez bonito esse verde aqui também então façam aí a gente já fez lá no instagram uma live uma vez com as cores primárias se eu não me engano né a gente colocou outras cores mas eu coloquei uma paleta simplificada então eu peguei poucas cores mas a gente não fez essa mistura aqui a gente não fez assim a gente não misturou elas entre elas eu simplesmente escolhi algumas cores e misturei pra fazer já que eu não tenho laranja não tinha porque agora eu tenho né agora eu tenho dois laranjas puríssimos aqui mas lá no no instagram o que eu fiz foi misturar cores entre elas pra dar cores que eu não tenho na minha paleta então a gente misturou amarelos e rosa e vermelhos pra nos dar laranjas que eu não tinha laranja outra cor que a gente misturou também foram azuis e amarelos pra dar alguns verdes que eu não tenho muitos eu tenho na minha paleta eu tenho dois verdes um deles tá acabando já que é o sap o sap green tá terminando então eu só tenho o fitalo green e o sap então os meus verdes a maioria deles eu faço misturando azuis e amarelos aqui vamos lá um pouquinho mais do amarelo vamos pra próxima cor aqui depois eu vou mostrar pra vocês a coloração da minha da minha água da água de limpa pincel da pod agora a gente tá no azul ultramar chegamos no azul ultramar com amarelo amarelo com azul ultramar no caso a gente pega amarelo coloca um pouco do azul ultramar ele ficou parecido com o outro um pouquinho mais escuro mas não ficou tão luminoso opa coloquei muita água aqui vou colocar um pouquinho mais de tinta porque eu coloquei um pingão de água ah esse papel aqui que eu tô usando é o o Saunders Waterford eu tinha um pedaço aqui eu fiz uma o que que eu fiz aqui ah eu fiz a planta que ela que tá lá na minha sala que ficou modéstia a parte ficou muito bonita gostei fazia muito tempo que eu não pintava uma planta e eu acho que eu escolhi a planta certa também ah como eu postei só um acho que eu não postei nada né acho que eu se eu post não me lembro se eu postei um Reels ou se eu só postei nos Stories acho que eu só postei nos Stories eu usei viram nas fotografias e nos vídeos que eu fiz viram a a foto que eu tava usando me perguntaram que foto era aquela eu uso sempre fotografias de sites que a gente pode usar sempre dou exemplo pra vocês dos sites que eu uso unsplash o pixabay tem vários outros mas eu encontro tudo que eu preciso nesses sites vou ver aqui eu encontro todas as cores que eu preciso nesses sites então eu acabo usando esses dois sites mas tem outros mas tem outros também significa que a gente pode usar fotografia pra pintar e a gente não tem que se preocupar com a questão dos direitos autorais né então a gente pode usar fotografia sem medo tem outros outros sites que também são bem focados pra artistas tem um que eu agora não me lembro o nome mas eu uso esses dois tá e eu uso foto dos doguinhos dos gatinhos tudo que dos pássaros tudo que a gente pinta nas aulas eu uso de lá a foto da planta eu peguei várias fotos de plantas da internet tá de loja que vende planta então tem até uma foto lá que é da IKEA tá então tipo né então eu tirei vários prints vários e aí eu fiz uma composição então o que que eu fiz eu peguei uma foto que eu gostei de uma uma das folhas tá bem aparente mas eu usei algumas outras fotos pra pintar também então eu alterei as imagens então eu usei várias pra poder fazer uma então nesse caso eu não usei uma imagem porque se tu for lá no no Pixabay e colocar a begônia maculata que é a begônia que eu pintei eu não encontrei nenhuma fotografia pronta que eu que eu olhei pra foto e disse essa aqui tá boa essa aqui eu vou pintar eu não encontrei nenhuma assim então eu fiz uma composição eu peguei várias fotos que eu gostei e desenhei então isso é uma coisa que a gente pode fazer e aí sim a gente não tá copiando a gente tá se baseando a gente tá usando uma referência isso se chama se inspirar isso vocês conseguem fazer não tem problema nenhum pegar a ideia do 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 pinterest tem gente que acha que porque tá no pinto eu tô no pinterest eu já tive foto minha arte minha lá do 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 pinterest de trabalhos meus pra clientes por exemplo eu já tive problemas com essas fotos já teve uma pessoa uma vez muito tempo atrás isso aconteceu depois eu não sei se aconteceu porque eu também não não tô muito por dentro mas a gente também não tem controle a pessoa pegou a fotografia lá do um chau chau que eu tinha pintado por uma cliente amiga minha ela tirou uma foto um print da tela então já perdeu a qualidade ali ela tirou a minha assinatura que ela infringiu aí uma uma lei no caso né que tu não pode te passar por outra pessoa então ela tirou a minha assinatura e deixou sem a assinatura imprimiu essa foto na verdade não imprimiu encheu a lojinha dela de print e aí ela trocava o nome do cachorro então eu não me lembro qual era o nome daquele chau chau que eu tinha pintado faz muito tempo então ela trocava ela colocava o nome do toguinho da pessoa então aquilo ali que ela fez tá errado ela tirou essa foto do Pinterest quando eu entrei em contato com ela pra dizer oi moça tudo bem essa foto que tu tá usando é de uma pintura minha e a senhora retirou a minha assinatura e isso não pode fazer ela me disse ah mas eu peguei do Pinterest então eu disse ah bom então pode tirar então não não é porque tá no Pinterest que não tem dono agora se inspirar por exemplo pegar qualquer foto de qualquer arte de qualquer artista e observar como é que aquela pessoa fez aquela mancha qual é a cor olha como ela usou roxo com amarelo aqui ficou legal se inspirar é uma coisa o copiada e a outra né então pra usar uma fotografia como referência a gente precisa ter a autorização e aí eu seguido me pergunto Ana mas aí eu posso usar então olha aí cor bonita aqui ó esse amber com amarelo bem bonito parece o o kinacridone yellow não kinacridone gold existe uma cor chamada não tenho na minha paleta mas existe uma cor chamada kinacridone gold esse aqui parece então me perguntam Ana as fotos que a gente pinta no pinte pet ou no pinte pássaros eu posso usar? pode já iria ser besteira minha eu não poder eu não eu tô propondo pra vocês fazer exercício junto comigo imagina eu tenho que te dar autorização pra te pintar usar essas fotografias então sim tu pode pintar fazer o que tu quiser depois vender tá embora as pessoas prefiram comprar do doguinho delas né é mais raro a pessoa dizer ah eu tenho um chau chau também vou querer esse chau chau aí a pessoa vai querer o doguinho dela na posição que o doguinho fica sempre fazendo de repente alguma coisa que é que é uma característica dele então é mais raro vender assim um retrato pronto mas acontece as pessoas acharem que elas podem vender internet não é terra sem ver também né inclusive tem gente da área do direito que trabalha só com isso ó essa aqui ficou parecida com a de cima só que um pouquinho mais quente ó mas no pinterest a gente tem que ter bastante cuidado porque assim quando eu posto por exemplo no instagram ao mesmo tempo eu posto no facebook e eu posto também no pinterest então se tu colocar lá pinte pet pet anna viliam qualquer coisa que possa buscar alguma coisa minha vai aparecer no pinterest então por que que a pessoa ela não vai entrar na minha no meu site e tirar uma foto minha de lá mas ela vai entrar no pinterest e tirar é porque o pinterest ele foi apresentado essa é a minha opinião tá ele foi apresentado para as pessoas como sendo um lugar para tirar inspiração só que aí não veio a explicação junto para as pessoas dizer tá mas ó escuta tu não mesmo que tu te inspire alguém colocou essa foto aqui sabe acho que essa falta de explicação é o que faz o pessoal não entender também às vezes claro que a gente já fica subentendido né a gente não pode pegar coisa que está solta na internet mas fica às vezes as pessoas não estão no meio elas ficam sem saber ou elas ficam pensando ah eu vou colocar na minha casa ninguém vai ver agora a pessoa pega a foto de alguém na internet coloca no site dela e começa a ganhar dinheiro em cima do trabalho de uma outra pessoa que ela tirou a assinatura ainda por cima aí é feia a coisa né então daí a gente tem que ter um um cuidadinho ó último aqui tá só para a gente fechar esse trio aqui e aí a gente já vai ter uma ideia trancou aí deu uma deu uma pixelada legal agora né estou vendo aqui na minha frente mas ó vou afastar vocês acho que vocês estão até afastadinhos né só para a gente fazer o último o último recap aqui vocês viram que a gente vai demorar seis horas para fazer isso aqui né uma um cálculo errado meu aí todo mundo vendo vamos ver se está todo mundo vendo tá meio pixeladinho né vamos ver se eu consigo arrumar aqui a gente consegue clicar aqui em cima e colocar em higher picture quality ou melhorar a qualidade da imagem clicando ali geralmente a gente consegue o melhor da imagem tá ó para mim melhorou aqui tá no meu tablet deu uma melhoradinha aqui tá meio fora de foco para algumas pessoas ainda de repente tu clica para para melhorar ali a imagem tá mas agora a gente terminou essa primeira parte aqui eu não vou continuar porque a gente vai levar várias outras horas para fazer aqui não vou continuar esse aqui em live também porque eu quero apresentar para vocês pelo menos a ideia tá então façam isso aí com o que vocês têm de tinta não quer fazer de 24 cores faz de 5 faz de 10 faz de menos cores então para te ter isso aqui no teu mural isso é legal para saber o que a tua paleta de cores é capaz de fazer assim tu vai comprar menos tinta vai colocar menos dinheiro fora porque ao invés de tu ir atrás do do hooks green aqui ó tu vai usar o teu amarelo com o teu prussian blue então aqui tu consegue tá a água suja interfere sim inclusive deixa eu mostrar para vocês aqui ó as minhas duas cores agora essas duas últimas cores eu lavei na minha água limpa essa aqui é a água que eu estou limpando o pincel desde o início essa aqui era a minha água de mistura agora com esses dois últimos marrons ali os três últimos marrons ali eu sujei essa água aqui também então é a hora de trocar tá senão a gente começa a ficar com a com a coloração estranha aqui não é legal então principalmente quando a gente vai misturar as cores mais transparentes aí é suja não adianta mais tá então tenha um container com água para pegar para fazer a mistura e um container para limpar o pincel tá adoro também essas tabelas elas são sim muito úteis a gente consegue aqui vou te dar um exemplo do que a gente consegue fazer com essa tabela aqui essa aqui está bem pequenininha então é difícil de a gente fazer uma análise muito de pertinho eu quero só para saber as cores que eu tenho tá só as combinações mas se a gente for fazer um quadradão nesse estilo aqui ó deixa eu tirar um aqui que eu tenho no meu no meu aqui no meu mural ó nesse estilo aqui desse tamanho aqui tá então tem gente que quer testar por exemplo o light fastness que é a resistência à luz então o que que a pessoa faz ela coloca todas as cores que ela tem ali ou então ela coloca todos os rosas ela coloca todos os azuis e ela cola isso aqui na na no vidro onde pega a luz o dia todo então ela expõe essas tintas aqui ao sol ela faz um outro ela vai fazer dois iguais a esse tá então ela vai colocar todas essas cores aqui num outro papel então ela vai ter dois iguais um desses ela vai colocar aqui dentro escondido da luz do sol aqui no mural e esse outro ela vai colocar na janela e depois de tantos dias lá cinco dias dez dias vinte dias trinta dias é o experimento dela ela tira e ela coloca ao lado as duas tabelas aqui pra ver qual dessas cores aqui ou quais dessas cores aqui perderam a intensidade por causa da luz do sol tem algumas cores que tem essa light light vastness bem mais curto então tu expõe a a aquarela aqui no por exemplo o alizarim o alizarim é uma que é esse aqui ó é uma cor que ele vai perdendo a ele vai perdendo a intensidade com o tempo então se eu tô pintando uma aquarela e eu lembro disso de repente eu troco o alizarim por uma outra cor não que ele seja um inimigo mas vocês entendem às vezes tem algumas cores que elas vão elas vão desaparecendo ficando mais apagadinho com muitos anos né gente com muitos anos ou então muito exposta nesse caso aqui a luz do sol batendo direto dia e noite aqui tá ou muitas horas ou muitos dias tu que vai escolher então a gente pode testar a resistência à luz a gente consegue testar o 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 digamos assim é uma cor então vamos ver como é que é o o o o com levantável é aqui ó liftable né no inglês a gente fala liftable com liftable é o vermelho então eu vou ali eu faço lifting nele depois de seco e vejo ó difícil de levantar cor nesse aqui vamos pegar um outro aqui vamos pegar o o burn sienna ou então o outro vermelho né pra gente saber então a gente vem aqui no burn sienna faz a mesma coisa ó o burn sienna já levanta melhor tá vendo então quando a gente tá fazendo uma pelagem por exemplo e aí a pessoa me diz ai Ana toda vez que eu vou passar o pincel eu tiro um pouco da tinta que tá embaixo daqui a pouco porque tem o burn sienna então daqui a pouco tu troca por uma outra cor por um outro marrom então é esse tipo de coisa entender o que o teu pigmento pode te entregar de melhor é a melhor coisa que tu pode fazer porque tu aprende a lidar com ele entendeu então as vezes a gente consegue entender o porquê que tal coisa acontece com a gente simplesmente porque a gente testou tá ah é verdade Ana agora que você tem o Prussian me responde se ele é parecido com o índigo que você usou no border mas ô Elane eu não tinha entendido que era isso que tu tinha me dito eu tinha entendido que era alguma coisa a ver com a com a cor com a marca pentel é isso que eu te disse ah mas eu não tenho a pentel então vamos ver vamos tentar entender o que tu quer saber se o Prussian é parecido com o índigo ah tá então vamos ver se eu tinha entendido outra coisa mas vamos testar esse aqui então ele não é ele é parecido mas ele não ele é mais azulado tá o que tu pode fazer é uma mistura então ó vamos pegar aqui o Prussian ó o que tu pode fazer é pegar o Prussian vamos ver se é esse aqui qual é o Prussian tem o deixa eu ver se é esse aqui acho que é esse aqui né vamos ver é que agora tem que cuidar aqui a pra saber qual é a cor vamos ver ó até eu decorar agora as cores aqui porque eu vou decorando por ordem aqui então esse aqui é o meu azul ultramar aí esse aqui é o Prussian Blue então ó o Prussian Blue ó ele é assim ó eu tenho o Prussian Blue aqui eu não tinha entendido a tua eu não tinha entendido essa tua essa tua colocação aí Eliana eu achei que era outra coisa ó esse aqui ó é o Prussian Blue eu tenho ele tá na minha paleta misturar ele com por exemplo um pouquinho do Penis Grey ou um pouquinho do até um pouquinho do preto embora eu não goste misturar muito preto com outras cores a gente consegue a gente consegue uma cor mais escura que fica mais parecido com o índigo ó tá uma cor assim ó eu acho que ele fica mais parecido com o índigo uma cor que eu gosto de misturar pra fazer índigo é o azul ultramar com um pouquinho do Burn Sienna essas duas essa mistura dessas cores dá uma cor muito parecida com o índigo isso eu já ensinei em várias aulas agora o que eu tinha entendido é que tu falou o teu da Pentel e eu não tenho o Pentel nem aqui no meu ateliê e nem aqui no país pra poder testar então eu não sei dependendo da marca tá mas tu consegue misturando Burn Sienna marrom com azul tu consegue fazer o índigo e também se tu tiver o Prussian Blue misturado de repente com preto se o teu Prussian Blue for que nem esse aqui né que eu não sei se ele é tu consegue uma cor parecida esses dois aqui tá então a gente tem aqui o nosso quase short falta um eu acho que eu vou terminar só o ano que vem tá não vou nem correr mas eu já mostrei pra vocês como fazer depois que a gente tirar essa máscara aqui ó vai ficar show de bola vai ficar o o branquinho aqui vai ficar além de ficar bonito isso aqui já dá pra enquadrar inclusive uma boa ideia é colocar num quadro fica show de bola fica bonito e já deixa o ambiente legal já inclusive já devia ter pensado nisso emoldurar um eu não emoldurei ainda vou emoldurar tá vou virar só pra gente dar um tchauzinho porque vai ser nosso último encontro deixa eu virar vocês então aqui colocar vocês de frente pra mim não posso virar muito também aqui pro lado da minha mesa porque tá uma bagunça pós pós não pré bagunça pré viagem sabe só no sábado que eu vou poder arrumar as coisas você sabe como é que eu sou no final do ano final do ano eu sou a faxineira que eu limpo tudo eu tiro tudo não deixo uma gaveta bagunçada porque começar o ano com bagunça não é boa coisa não traz coisa boa então eu já vou começar a arrumar mas por hoje vai ficar assim então meu povo é isso aí vamos ver você já falou sobre os símbolos que usa nas tintas tipo e triângulo ah tu tá falando do do tubinho é isso não sei se eu entendi Renata me pergunta de novo eu também não tinha entendido o que Cris o que que tu não tinha entendido não entendi do a questão do Cris o que que tu não tinha entendido será que eu não falei alguma coisa que tu que ficou tá falando da da ordem das não entendi Ana agora você tem o Pruxa me responde já foi vai ficar muito bonito quando te gerar a máscara Ana você falou sobre os símbolos também não tinha entendido que malandrona o que que a Eliana tá me chamando de malandrona que eu não tô entendendo o que que foi sei lá pode ser um pouco devagar essa paleta mas é gratificante é tem que ser tem que ter paciência pra misturar 24 cores eu fui na inocência fazia muito tempo que eu não fazia uma uma dessas cartelas aqui eu fui muito na inocência achando que essa questão de uma hora e meia eu termino por isso que eu comecei a live às seis da tarde então tá meu povo se ficou precisando eu explicar mais alguma coisa a gente vai se trocando mensagem aqui vocês deixem as mensagens de vocês aqui embaixo depois eu respondo tá essa aula vai ficar salva dentro do curso pra vocês poderem acessar depois e o pessoal pode dar umas risadas e é isso aí a gente ainda vai se se despedindo pelo menos lá pelo Instagram mas um beijo pra vocês aproveitem muito esse final de ano eu sei que ainda falta tempo pra terminar a gente ainda tá no metade de dezembro mas eu já tô desligando as máquinas vocês já viram né o porquê de eu estar desligando as máquinas já começo já tô cansadica foi o ano intenso não tive férias não tirei férias uma hora eu falo pra vocês o que um artista precisa fazer qual é a organização que o artista precisa ter pra poder tirar férias uma hora eu faço uma aula lá pro Pint Pet porque isso é sobre business isso tem muita relação de como a gente se organiza durante o ano então um dia eu falo sobre isso tá então a gente é bastante esforço durante o ano com qualquer outro trabalhador pra tirar um tempinho de férias no final do ano beijo aproveitem muitas férias e as festas se cuidem o vidro está solto se protejam quem puder se vacinar se vacina que nem eu que vou fazer no sábado se cuidem muito esse ano foi ó show a gente fez muita coisa esse ano ano que vem se moldou uma criança que vai vir em 2022 muita coisa boa eu prometo que eu volto cheio de energia pro ano que vem e espero que vocês gostem da minha viagem pra Portugal eu não conheço Portugal ainda acredita tão pertinho ainda não conheço mas vou conhecer dessa vez vou levar você junto pra conhecer um pouco pra quem não conhece tá ó beijo desculpa ter começado essa live uma hora mais cedo mas no fim foi uma hora mais pra vocês né beijo fiquem depois com o início da live que tá bem mais explicadinho o que a gente fez até o ano que vem e tchau 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 tchau